Vento imperturoso Vem neste lugar Fortalece o teu corpo Com o teu poder Rasque o céu, meu Pai Sombra hoje aqui Vem Espírito Santo! Vem Espírito Santo Vem! Vento imperturoso Vem neste lugar Fortalece o teu corpo Com o teu poder Rasque o céu, meu Pai Sombra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem! Vem! Eu quero ouvir suas vozes! Suas vezes, suas vozes! Vem! 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 Legenda Adriana Zanotto